Oi gente, aqui é o Mais Couto Novo 2021, trazendo mais um vídeo. Tá, eu achei que eu nunca mais ia falar isso, mas eu tô de novo e não tenho explicação pra isso. Então, eu basicamente decidi que eu ia recomeçar a minha coleção de LPS e há 5 anos atrás, mais ou menos, ou diria uns 4 anos, eu vendi toda a minha coleção e eu me arrependo muito, mas eu acho que nunca é tarde pra recomeçar e LPS sempre foi uma coisa que me fez muito feliz e que eu amei muito e ainda amo. Então, hoje que eu tenho recursos pra voltar a colicionar, eu decidi recomeçar e por que não gravar pra vocês desde o começo? Então, essa foi a primeira patch que eu comprei. Ela é uma réplica, tá? Na minha opinião, é uma réplica bem feita. Eu comprei, acho que, no AliExpress. Eu tinha comprado outro LPS, mas infelizmente ele foi taxado e eu não paguei a taxa e ele guardou o ouvido. O que é muito triste, porque era um LPS que eu queria muito, mas tudo bem. E, enfim, os LPS que eu trouxe pra abrir hoje com vocês e que, inclusive, eu pretendo abrir todos os LPS que eu comprar daqui em diante e gravar pro canal, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda gostam bastante. E é isso. Eu comprei esses LPS no Enjoel, eles são originais e eu tô muito ansiosa pra abrir eles, porque eu tive muitos LPS réplicas, né? E não que seja um problema, mas eu acho que uma coisa que deixa um colecionador muito feliz é ter uma coisa original e esses LPS tem muita história, sabe? Tipo, eles foram de uma pessoa, uma criança, eles fizeram uma criança feliz e uma pessoa colecionou. E agora eles vão passar pra mim e eu vou cuidar muito bem deles. E eu comprei eles numa loja em no Enjoel, veio muito rápido. E bem embaladinho. São três LPS e com acessórios, tá? E eu acho que basicamente é isso. Vamos abrir, então, os LPS, porque eu tô muito ansiosa pra abrir eles. Meu Deus, tá? Esse é o pacote, não tá focando no meu LPS, mas enfim. E eu vou abrir ele, acho que fora da câmera, porque senão vai dar muito trabalho. E eu vou voltar, enfim, não sei. Vou decidir agora, na hora. E é isso. Agora que já não tá mais o endereço à amostra, depois de muito ano de trabalho, se abrir. Oh, meu Deus do céu. Pera, acho que tá muito perto a câmera, eu vou tentar... afastar um pouco. Tá. Ai, meu Deus do céu. Ai, que puxinho. É muito pesado. Olha só. Olha só pra ele. É, todos eles vieram com essa sorte. E eu vou tirar os pacotes. Ok, eu vou aproximar pra dar pra ver eles melhor. Gente, ai, ela é muito linda. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu vou aproximar um pouquinho pra ver a carinha dela. Olha isso, gente. Tá muito bem conservado. Meu Deus do céu, que graça, sério. Eu amo essa coelha, eu acho ela linda. E ela era o pet do canal da minha melhor amiga, né? Então, eu tenho um carinho especial pras coelhas. Eu tô muito feliz que eu consegui ela. Eu acho os olhos dela lindos. Acho que tá faltando um pouquinho de tinta aqui no olho. Talvez eu pinte depois. Não sei. Mas eu nunca tinha tido esse coelho, esse modelo de coelho. E ela é assim, né? Aqui embaixo. E ela veio com esse acessório. Um chapéuzinho. E é isso. Veio muito bem embalado. Tá muito bem conservado. E tô muito feliz em ter esse pet na minha coleção. E eu vou deixar ela aqui atrás. Pra abrir os outros com vocês. O próximo é esse golden. Gente, eu descobri há pouco tempo que esse LPS era um golden. E eu achei isso muito fofo. Assim, tipo... Achei que representa muito bem um golden esse rostinho dele. E... Meu Deus do céu, como os LPS eram bem feitos, né? Inclusive, né? Não que a geração do 7 não esteja sendo bem feita. Tô amando que os LPS estão voltando. Mas ainda assim, né? Meu Deus. Isso aqui é lindo. E acho muito fofo. Que esses detalhes. A patinha dele, marrom. Tudo mais. Vou focar aqui. Tá um pouquinho sujo. Mas nada demais. Aqui... Não sei se vai dar... Ai, focou. Ele tem imã. E a cabeça dele é muito babu, gente. Muito fofinho. Eu amei. Eu acho esse pet é uma graça. Muito fofo. Tô muito feliz de ter conseguido comprar ele. E aí veio com acessório também. Tá? Todos eles vieram com acessório. É... Ai, meu Deus. É aqueles brinquedinhos de cachorro. Focou. Muito fofo, né, gente? Ai, meu Deus. Enfim. É... Vamos pro último LPS. O último LPS, gente. É essa gambazinha. Vou tentar focar aqui nela. Eu nunca tive... Um esquilo... Assim, eu já tive um esquilo... Acho que era G3. Mas nunca tive esse modelo aqui. E é um gambá, né? O que torna mais especial ainda. Eu acho... Achei muito fofo o design dela. Ela é muito linda, gente. Ela tá um pouquinho suja aqui, o rabinho. Mas acho que dá pra limpar. E não tenho certeza de qual geração ela é. Não vi um número, nem... É, acredito que seja G1, porque tem imã, né? Mas, enfim, gente. Ela é muito fofinha. E ela é pequena. Tipo, olha o tamanho dela comparado com o Golden. Enfim, ela é muito fofinha. É, tô muito feliz de ter ela também. E ela veio com essa florzinha aqui. Um vaso de flor, né? Inclusive, dá pra colocar ela aqui. Achei muito fofo. Tô muito feliz. E... Esses são os três pets juntos. E é isso, gente. Esses foram os três pets que eu comprei. Pra iniciar minha coleção. Fico muito feliz que eles sejam os primeiros. É... Claro que o primeiro, na verdade, foi... Essa LPS aqui. Tanto que eu escolhi ela pra ser... Um novo pet, né? Do canal. Enfim, é isso. Serão novos unboxings por aí. E... Pretendo, inclusive, continuar, né? Gravando séries. Tô com várias ideias. Mas pra isso, eu preciso... Ahm... Aumentar minha coleção. E eu vou gravar todo esse processo pra vocês. E espero que vocês gostem e acompanhem. E é isso. Muito obrigada, Annelise. Que foi de quem eu comprei os LPS. A lojinha, né? Dela não enjoei. Se eu contei em colocar aqui. Ainda tem LPS à venda. E ela foi muito caprichosa. Embalou muito bem os LPS. E eles estão muito bem conservados. Então... Muito obrigada. Eu vou cuidar muito bem deles. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.